E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouquinho do nosso trabalho. Hoje a gente fez a instalação aqui do volante multifuncional, né? Essa aqui é a Renegade PCD, o volante que tinha instalado era esse, ó, que a galera sabe que tem o PCD aí, né? Não tem os controles de atendimento de telefone e atrás não tem o controle pra os comandos do som, né? Vou mostrar aqui o funcionamento. Aqui, ó, do lado de cá, volume mais, menos, source, né? Que é as funções que o rádio tem, DVD, USB e tal. Aqui, música pra frente, música pra trás, multi. E aqui atendimento de telefone que o painel não entra, a multimedina é quando você aperta e entra no Bluetooth, né? Isso aqui é só na hora que a pessoa ligar, aqui você atende, aqui você desliga e aqui chama no Viva Voz, né? A instalação do farol de milha também, esse carro aqui vem com esse botão, né? Esse botão só acende a luz de neblina traseira. A gente substituiu pelo que acende a dianteira e a traseira separado, né? Tudo funcionando perfeitamente, geralmente a galera instala aí com um chicote paralelo, botão paralelo, né? Não dá pra instalar no original, mas a gente faz esse trabalho aqui, fica bem legal, ó. Quando ativa aqui, ó, acende o milha lá na frente, a neblina, né? E o outro acende o traseiro. Aí você quer desligar, você aperta lá e aperta aqui, ele desliga. Todo perfeitinho, original. Aí galera, esse serviço dá pra ser feito, esse aqui é 16, 17. Na 18, 18 também funciona perfeitamente, dá pra fazer o mesmo trabalho, é o mesmo carro. Mudaram alguma coisa na 2018, mas o trabalho dá pra fazer do mesmo jeito. Fiação não descasca, que é o principal, que se você coloca um farol de milha paralelo, tem que descascar fio, né? Qualquer coisa que for mexer esse carro tem garantia, então não pode mexer em nada de fiação. E a gente fez tudo padrão original. Mostrar aqui, ó, que a gente fez a instalação do pedal shift também. Aqui, ó. Pode ver que lá no painel tá trocando, ó, até a 3, né? Porque o carro tá parado. E aqui, reduz até a primeira de novo. E se você deixar sem mexer, ele volta pro D automático. Vocês vão ver que mudou. Tá vendo, ó, voltou pro D automático. Tudo funcionando perfeitamente, ó. Marcha pra frente, até a 3, que tá parado o carro. E aqui reduzido até a 1. Não precisa mexer na alavanca. No D mesmo, você consegue fazer isso. E depois, se você não quer mais usar os pedal shift, ele volta pro D de novo automático. Tudo perfeito. Eu vou repetir de novo. Não mexe na fiação do carro. Não sequer nem descasca fio. Não precisa cortar. Então, quem tem a preocupação de garantir essas coisas, pode ficar tranquilo. Que funciona perfeitamente. Eu até prefiro que o cliente acompanhe o serviço. Que ele vê que não é mexido em nada na instalação do carro. Né? Mantenha o padrão original. Do jeito que vem de fábrica. Garantia, tudo. Inclusive, a gente já tá prestando serviço pra Jeep. Tem algumas concessionárias. Eu não posso citar nome aqui, né? Por questão de privacidade e tudo. Mas a gente já tá prestando o serviço. Porque já foi mostrado e provado que não mexe em nada da garantia do carro. Em fiação, nem nada, né? Fica tudo 100% original. Esse carro ainda vai voltar depois de novo. Que a gente coloca o ar-condicionado digital. Esse aqui ainda não foi colocado. Mas ele vai vir pra instalar. Sensor de estacionamento traseiro no sistema original também a gente faz. Tudo que é feito nesse carro no sistema original funciona. Então você consegue transformar sua PCD numa longitude. Com pedal shift, comando de som, milha. Tudo no padrão original. Ar digital, dá pra fazer tudo. Tudo, galera. O som pode ser qualquer um. Muita gente pergunta se algum tipo de som tem algum que não funciona. Funciona sim. Qualquer tipo de som. Esse aqui mesmo é um pain, né? Que é universal. Mas colocar a central multimídia também funciona perfeitamente. Tudo plug play. Não corta fio. Não descasca. Tudo 100% original.